É bom quando a gente tem pessoas inteligentes, talentosas e que são valorizadas, né? Tô falando de Rei Bianchi, que é um humorista. Seja bem-vindo, que prazer ter você aqui. Prazer, prazer é meu. Lembro bem Chico Anísio, que falou que você era o maior humorista da nova geração e ele não exagerou. Olha, muito obrigado, querido. Porque você é muito talentoso, mas... É, porque na verdade o que acontece? Eu nasci pobre, né? Então eu tive que criar meus dons, eu roubei meu violão com 15 anos. Não roubem você que está em casa. Você roubou o violão de quem? Roubei na loja. Na loja? Eu tinha 15 anos e já fumava maconha, já era tipo um marginal. Você era um mini marginal? Era um mini marginal, usava droga, fumava maconha. Aí minha mãe era uma pessoa... Sabe aquela peça do Paulo Gustavo, minha mãe é uma peça? A minha mãe é uma peça de canhão. Então a minha mãe fala, você não vale nada, você não vale nada. Eu vi a vida inteira aquilo. Só que eu tinha uma autoestima na época e eu falava, é, não vou ser nada? E daí eu tinha arte em mim visceral, eu precisava tocar. Mas é verdade. Eu não fui por causa do roubo, né? Eu saí assim, eu entrei lá na loja, eu tinha que tocar, eu tinha que expressar a minha arte. Mas já que você tocou no assunto que eu não ia tocar, mas você mesmo falou, vi eu, numa das histórias que dizem que você vivenciou, né? Que você foi viciado em drogas até os 27 anos. Até os 27 anos. Que determinada época você estava num outro país e você precisou, você foi pego pela polícia. Foi, foi. E você não tinha dinheiro pra pagar, nada, tudo isso aí. Então o que você fez? Você fazia shows de humor. Fazia, dentro da cela. Dentro da cela. Fazia, imitava as pessoas, imitava cachorros. E aí? Porque eu sou o maior especialista de cachorros do mundo, tô no Guinness. Eu nunca fui nada do mundo, então eu virei o maior imitador de cachorros do mundo. Mas é cachorro de famoso, cachorro... Tudo, por exemplo, pastor alemão é... Porque o pastor alemão, ele mostra aquele dente, né? E o chihuahua? O chihuahua é o pincher, que é... Tem o pincher em dó, que é... Tem o pincher em ré. Tem o cachorro cuica, que é... E o vira-lata é o longe, que eu sou especialista mesmo. Você é especialista mesmo? Vira-lata é... Cala a boca! E ele sempre dá dois latidos no final. Mas sabe o que é engraçado? Você imitando e eu virando de lado, parece um monte de cachorro aqui mesmo. Por exemplo, o cachorro do Silvio Santos, como é que é? Como que é? E os cachorros da Ana Maria Braga? Ah, eu não sei, tem que fazer. Não, tem que fazer. Ela tem... Ela tem burdog, ela tem tanta raça de cachorro. É, mas a Ana Maria eu não fiz ainda o Lombardi, aquele que faleceu. É, é, é. Ahu, ahu, ahu. Tem o cachorro do Maguiro, que é... Ahu, ahu, obrigado, Cátia, eu quero agradecer a você, agradecer a todos aí, ahu, ahu, ahu. O cachorro do Calbi. Ahu, 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 ahu. Mas como se você se tornou um especialista em cachorro? Eu fiquei se tornei especialista porque eu já fui no programa do João 11 vezes, o João me lançou naquela época. Pelo amor de Deus. É, não tinha quem convidar, eu me convidava, falava... Não, não tem quem convidar, isso ele sempre tem, isso é bom. É porque eu tenho 700 músicas, 699 não valem nada, mas tem uma ou outra que é boazinha assim. Você imita bem também muitos cantores. Isso. Por exemplo, Caetano, você estava falando da Xuxa aí, né? O Caetano, eles escreveram um livro na década de 80 chamado Versos Satânicos, que é do Salmon Rush. E aí eu fiz os versos caetânicos. Caetânicos, deixa eu ver. A beleza é linda, Bin Laden é um homem bonito. Rei Charles não se vê, mas é lindo. Carlinhos Brau, apesar da aparência, é lindo. Ó Dara, ó não Dara, ó não. Aí a segunda parte. A Xuxa é muito boa e é linda. Marlene Matos também é bonito. Betânia Nima e também canta. A Bahia e Lombardes são lindos. Ó Dara, ó não Dara, ó não. Obrigado, gente. Meus quatro fãs que estão espalhados por todo o escórdio. Olha só, muito obrigado. Quatro vezes dez bilhões, né? Nossa, tomara. Tinha que ser. Tomara não, porque eu sei que o seu show sempre lota. É, meu show sempre lota, até porque eu faço um tipo de humor que só o Juca Chaves fazia. Só que o Juca Chaves faz só modinha. Eu faço assim, geralmente, eu faço ópera, eu faço samba, eu faço todos os estilos de música de humor. E Belchior? Belchior é assim, é uma música assim, que é Horrendo de Amor, com H. Horrendo de Amor. Então te fiz gestos de amor, mas você é cego, então não vi. E você disse que me amava, mas também sou surdo e não ouvi. Então você me escreveu palavras de amor, mas sou analfabeto, então não vi. É uma onda assim, entendeu? Horrendo de Amor. São músicas que eu, por exemplo, Felipe Morres de Câncer, que eu faço assim, que o Felipe vai fumando, aí morre fumando, tossindo. Você falou de ópera, quem que você... A ópera é o Minhocão, que é o Minhocão, 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 Minhocão. Então você tem um parâmetro, assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Ninguém me disse nada que eu não podia. Eu podia tudo. Eu podia tudo. Aí eu fui fazendo músicas assim, Vaginas Carnívoras, o Freud Explica, deixa eu ver. Tem o Fanho, que é assim, ó. Como é o Fanho? Ah, Fanho eu gosto. É, que disseram que o Fanho não pode cantar, né? Então ele cantou, olha. Você disse que não posso cantar, porque sou banho. Você disse que não posso cantar, porque sou banho. Obrigado, Fábia. Tô tentando te ganhar, mas você não é. Você não é aceita, você é o Mano Mano, pra mostrar. Pra você, meu swing, swing. Entendeu? É uma onda assim. Esse é bom. É porque, de certo, tudo que dizem que não pode, eu faço. Mas dá certo. No bom sentido, né? Que já ia falar, cadê o Ronaldo Espe? É alfinetado. É alfinetado, é. O que mais que dizem que não pode, que você já fez, deu certo? Ah, minha filha, tanta coisa. Por exemplo, eu nasci. Por exemplo, eu nasci. Eu era pra você abortar. Você estreou. Eu estreei, exatamente. Você estreou. É, na verdade, eu sou lésbica. Eu quero até agradecer as pessoas que oraram por mim. Que eu fiz uma redução do pênis, agora foi tudo certo. Foi ótimo. Tirei 50 centímetros. Maravilhoso. Ai, que bom. Gostou mais 50. Não, deixei mais 23. Mais 23. 23 é meio gay, né? Porque 22 é maluco e 24 é gay. Então, tá bom. Eu meio maluco, meio gay. 23. Então, onde que você tira as ideias pra você criar uma música? Basta ir no televisão. Olha, qualquer coisa, assim, eu não tenho método para criar. Então, por exemplo, você pode me dar uma letra, eu fazer a letra em cima, pode ter uma música, eu em cima da música fazer a letra, eu não tenho método estabelecido. Geralmente, eu venho com uma ideia e faço a música em cima. Mas, então, isso é muito divertido. É, não, isso é muito bom. É ganhar dinheiro com o que você gosta, que nem o Silvio, né? É. É muito bom, é muito bom. Você riatou, né? Ganha dinheiro e ir fazendo o que você gosta. Você nem trabalha, na verdade, né? Mas o que você queria ter feito que você não fez ainda? Sei lá de uma limitação. Não, eu tô fazendo agora, na verdade, assim, eu parei de usar drogas há 23 anos, então eu faço palestras motivacionais em empresas, tem, no meu site tem as cartas da Petrobras, Transpetro, Coca-Cola, todas as empresas eu faço, que é uma palestra, eu chamei palestra humortivacional. E como que é essa palestra? É assim, eu falo, na verdade, a empresa vem com um briefing e fala assim, olha, eu quero que você fale sobre, eu sou formado em, eu me formei com 48 anos, tô fazendo pós-graduação agora com 51 em psicologia do marketing. Ah, que legal. Então, eu faço uma palestra específica pra sua empresa, aí eu coloco elementos de humor dentro daquela palestra. Então a pessoa fala qual o tema que ela quer. Exatamente, o tema que ela quiser, eu, lógico, me dando um tempo hábil pra eu desenvolver o tema, e aí eu vou e desenvolvo o tema e faço. Se eu te der um tema, te der dois minutos, você iria? Ah, a gente tá, vamos tentar, né? Fala. Olha, Mama Brusqueta, nossa gordinha, ela está no spa, vai ficar três meses lá. Hoje, estava eu aqui conversando com o Maldo Esper, quando vejo uma imagem reluzente chegando o defunto, era a dona Brusqueta que veio dar uma passadinha. Faz uma palestra motivacional. Motivacional. É. Incentivando as pessoas a perderem peso. Valendo. Valendo. Você que está em casa, você não pode deixar de usar a bermuda Bio Reflex. A Bio Reflex e a Top Term, eu tinha mais ou menos uns 470 quilos. Na verdade, eu só perdi duas coisas, o rosto e o resto, usando Bio Reflex. Fiquei muito gostosão. Minha esposa vem e... Ah, 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 ah. E agora, você também pode emagrecer comigo. Se você transar... Transar com... Mentira, brincadeira. E você pode emagrecer também. Olha, a Kátia já ficou... Olha, já quer também ficar comigo. Está vendo? Quer não. Você usou o Bio Reflex, você usou o Top Term e você vai emagrecer. Usando nossos produtos. Muito obrigado. Olha como eu estou lindo agora, ó. Tirando essa careca, tudo certo. Agora, soltando um pombo para emagrecimento. A Screen Gems apresenta... Gente, o pombo é ótimo também. Olha aí, ó. Olha, muito obrigado. Está muito bom, você está muito ligeira. Eu estou rápido, é. Na verdade, é. Já vendo que já fiz o Merchan, né, meu amor? Não, você foi... Perfeito, você devia ser contratado. Pode me contratar, Top Term, estou aqui. Eu sou baratinho, um milhão de dólares, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a gente mostrou uma entrevista que eu fiz com a Rosane Collor. Agora, Rosane Collor. Tem uma música para você falar? Tem, Católico Apostólico Baiano. Em vez de ser o Católico Apostólico Romano. Deixa eu ver, vai lá. Que é assim, ó. Sou brasileiro, também sou religioso. Acendo a vela para São Pedro e outra parinha, manjar. Sou cardecista e aos domingos vou à missa. Tomo o hoste e água aberta para o diabo me largar. Sou macumbeiro, também vou lá no terreiro conversar com o preto velho para ele me ajudar. Sou esotérico e às vezes fico estérico. Duvido que mostra a damos que o mundo te acabar. Eu sou católico apostólico baiano. Quando morrer eu não sei onde vou parar. Não sei se vou lá para o celular de São Pedro. De neto, no dia de hoje, de Buda, Oxó, São Jeová. E sexta-feira botar no eixo caveira o capítulo e trancar a rua para vir me atentar. Eu não sabia se chamava minha tia, se eu ia para o centro ou para a igreja rezar. E desde sendo eu estava com medo e chamei Padre Quevedo para me exorcizar. E acendi uma vela para São Bento, para Buda, para Cristão, Maomé e Oxalá. Eu sou católico apostólico baiano. Quando morrer eu não sei onde vou parar. Não sei se vou lá para o celular de São Pedro. De neto, no dia de hoje, de Buda, Oxó, São Jeová. Vá, vá, vá. É completamente falso. Isso não existe. É o Padre Quevedo. E, obrigado. Você sabe fazer o cachorro do Padre Quevedo? E o cachorro do André Boccelli? Essa eu nunca tinha feito. Fiz aqui para você. Você nunca tinha feito? Não, eu já fiz esse cachorro, mas nunca tinha feito. Essa quem gostava era o Chico Anísio. Ele aparecia assim, eu fazia no show, ele falava assim, a maioria não sabe quem é André Boccelli, mas continua fazendo que é genial. Falei, eu faço só para você, mestre, que é tranquilo. Mas teve uma história, não sei se é real, porque sabe que inventam muita coisa, né? De um cachorro com catarata. Ah, o pequenismo com catarata, isso é verdade. Eu entrei num elevador, tinha uma senhora, mais ou menos de 200 anos, assim, a senhorinha. Eu falei, boa noite. Ela, boa noite, meu filho. Falei, minha senhora, a senhora vai passear ou vai enterrar? Porque esse cachorro está morrendo. Ela, que isso, ele é o Igor. Eu falei, que Igor, minha senhora? Ele não está enxergando nada, ele tinha um dente para cima, um dente para baixo. É que o pequenismo... Aí eu falei, que isso? Aí eu, naquela época, não existe, você viu que acabaram com o pequenismo, né? É, de que você achar. E saiu de forma, saiu, tu não acha mais. Aí o pequenismo estava assim, com o olho assim, aí eu falei, eu vou dar uma latida, que eu quase não sou sacana. Aí eu entrei, aí eu... Latia, ele... Ele queria cuspir em mim, o pequenismo. E o pior do pequenismo, ele não latia, ele já estava morrendo. Então, ele... Parecia o Walking Dead. É, o Walking Dead, é o Walking Dog. A Scream Gems apresenta Walking Dog. Ai, meu Deus. Você devia vender essa sua ideia. Do quê? Do Walking Dog. Não, eu estou fazendo outra, eu estou fazendo sabe o quê? Eu vou te falar, eu estou com o canal www.ovni.cc que eu estou fazendo... OVNI.cc? OVNI.cc, é. Eu estou fazendo o Walking Fag. Como é? As zumbichas. Ah, deixa eu ver. É que a bicha vem... A bicha é zumbi, a bicha é zumbi. Ai, gente, destruiu. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí a bicha é zumbi... Não tem... Então, a bicha é zumbi, vai ser o maior sucesso da internet. Já tem, deve ter uns quatro pessoas já no meu canal. Já deve ter... Não, mas vai ter sucesso, vai ser sucesso. Não, o Walking Fag está maravilhoso. Mas é preconceito, porque o Walking Dead não faz. Não, não faz. É aí que está. E o Walking Fag, eu vou fazer lá no Rio de Janeiro, onde tem aqueles travestis, todo mundo, né, com aquele cabelão. Você quer fazer um clipe assim? É, eu vou fazer, eu vou fazer. Ah, e você me chama para assistir a gravação? Lógico, lógico. E hoje eu estou até no... Hoje eu estou no Comedians. Hoje é... Em duas sessões, hoje e amanhã. Ah, hoje tem Comedians? É, se você quiser ir, está convidado. Que horas vai ser? Eu queria fazer isso contigo, você tem mais do que fazer. Não, eu adoro. Mas se você não tiver nada para fazer, você vai lá no Comedians. Vai ser de nove e meia a primeira sessão e meia-noite a última sessão. Nove e meia a primeira sessão e meia-noite. E amanhã vai ter oito, dez e meia-noite. Oito, dez e meia-noite. Sábado, é. O Comedians fica aqui latinho. O Comedians fica na Avenida Rua Augusta, 1129. 1129. É. Também se vai para Barra Mansa, né? Tem show lá. Vou fazer show em Barra Mansa também no Red Blues, Blue House, que é lá em Barra Mansa, que eu me esqueci o nome do local. É dia 17. Mas está passando no GC, não está? Não, não está não. Tá, então, Barra Mansa, estou chegando, tá? Muito obrigado. Olha, tinha me dito. O pombo da Cátia, mais um pombo. Aí o cabelo dela. Sempre tem um orgasmo. Desculpe, gente, eu sei que tem senhoras aí. Mas elas também podem fingir. Mas elas gostam sim, elas me amam, as senhoras. Minha mãe me abandonou com cinco anos, viu? Por isso que ela me amou. Brincadeira, brincadeira. Abandonou. Tua mãe deve ser muito divertida. Ah, é. Com certeza. Principalmente se indo embora. Quando ela está indo embora, ela é divertidíssima. Quando elas vão embora, eu falo, graças a Deus, a diabo foi embora. Não, mas eu adoro. Amo minha mãe. Minha mãe, se a minha mãe não tivesse me criado assim, a ferro e fogo, eu teria morrido. Porque ela era uma pessoa muito rígida na criação. Ela era a rédea curta. Ela era a rédea curta e ela me criou sozinha. Ela tinha três empregos, ela era professora e tudo. Você é filho único? Sou filho único. Imagina me criar. Eu sou filho único. Imagina, ninguém ia ter um irmão, né? Eu pensei isso, eu fiquei imaginando. Bom, se ele aprontou tanto, talvez o segundo seja bonzinho, né? Não, não teve segundo. Ela não cometeu esse erro de ser mais um. Falou, que isso? Esse cara, eu já latia na escola, já pegava... Caralho, que isso? Você latia na escola? Latia, já desde pequeno. Ah, você deve ter sido muito divertido na sua escola. Eu era, eu era, muito divertido. Pena que eu não estava na sua classe. Mas aí, por isso que eu faço a palestra, falando sério agora, assim, sério com humor, é justamente isso. Eu queria ficar como eu sou hoje. E eu descobri que eu posso produzir a minha felicidade. Sim. Eu não preciso de droga, não preciso beber, não preciso de nada. Todo bem, não precisa ficar reetardado como eu. Não, você não é reetardado, você é feliz. Obrigado, mas não é marketing, né? Não é marketing. Eu me denigro pra me elevar. Desculpe, gente. Não, você é muito bom. Eu gostei desse câmera, é gatinho, né? Pode levar pra você, eu traquei. Olha, é casado, Fufura. É. É, né? É casado. Ah, então não quero. Ele não parece o Falcon. Hum, é o Falcon. É o Falcon lá de Paraisópolis, né? Mas é. Ai, gente, desculpa. Ai, o que que é? Vamos falar, vamos falar. Vamos falar de coisa boa. Vem cá, dá licença. Vamos falar de coisa boa, olha só. A novela da Globo agora é Paraisópolis, é Babilônia. Pobre não gosta de ver pobreza, não. Ele já mora lá. O pobre gosta de ver Morambi. É verdade. O Joãozinho, 30, é genial. Pobre não quer ficar vendo coisa de pobre. Quer ver coisa de rico. Pobre quer ver coisa de rico, de luxo. Concordo. Olha, você é marqueteiro da Globo. Vocês estão errados, Fofura. Rede Globo só contratado. Olha pra mim, olha pra lente. Olha pra lente da verdade, gente. Olha, pobre não gosta disso, não. O pobre gosta de dinheiro, de luxo. Agora, você que gosta de diversão, então não esquece. De 22 a 24 em Brasília, você vai estar, viu? Isso, é o Geek Prime. Eu virei nerd assim, de um dia pro outro, né? Porque eu sou um ogro. Eu sou o Shrek, que eu não tinha internet, essa coisa. Aí virei, entrei nesse canal, o OVNI. E tem essa Geek Prime, que é uma feira só de nerds. Tem cosplay, a galera aqui da internet. E eu entrei, você é o âncora lá do apresentador. Ai, que chique, meu Deus. Imagine, né? Tô todo molhado, gente. Tá mesmo. Já descurando. Dia 28, Niterói, no Rio de Janeiro. E 25, Além, Paraíba, Minas Gerais. Ó, vou passar o telefone, você querendo contratá-lo. 0, operadora 21, 3259. Isso, shows, palestras, palestras motivacionais, essas coisas. 0, operadora 21, 3259. 0, operadora 21, e o site... www.reibianque.com.br, Top Term e Bio Reflex. Vou dizer que eu adorei. Obrigado. Vamos ao seu show. Obrigado, querida. Com certeza, sucesso. Obrigado, querida. Obrigado a você.